Desmata florestas, fazer queimadas É burrice, não tá com nada Deixar uma criança ser maltratada É burrice, não tá com nada Não tá com nada, um país que nasce tudo Tem gente que escuta e finge que tá surdo Não tá com nada, esse projeto imundo Não ganha quem trabalha, mas ganha um vagabundo Veja bem, em primeiro lugar, a escolha da concha acústica Por se tratar de uma data comemorativa de 5 anos do meu ensaio Como você mesmo falou, é um ensaio que já marcou no calendário aqui E até pela sua parte cultural, porque eu trago artistas que Geralmente as pessoas, principalmente os mais novos Não tem muito contato, como o Baby Consuelo O próprio Gilberto Gil que participou tantas vezes Lenine, Zélia Dunca, tanta gente boa já passou Elba, né? Então, nesse, eu pensei, poxa Como a gente só vai fazer um por questão da minha agenda Eu tenho muitos shows pra fazer até o carnaval chegar Então nós escolhemos, bem próximo do meu aniversário Que é dia 19, que eu vou estar tocando em Recife Comemorar lá, mas venho comemorar com meus conterrâneos Claro, no dia 21, na concha E a concha é um lugar maravilhoso Tanto que eu tive muito cuidado na escolha dos meus convidados Pra que a gente pudesse celebrar de uma forma legal Como é o meu projeto, que é todo tipo de música De A a Z, vamos dizer assim Então lá a gente vai ouvir desde a música clássica As canções brasileiras de Geraldo que todo mundo canta Os rock baianos e brasileiros Que Pepeu Gomes faz com aquela guitarra dele Os meus clássicos da Xé E muita música nova desse projeto meu Que eu tenho feito um disco por ano Então é um momento de celebrar mesmo E vem o clássico com o maestro Carlos Prazeres Ou seja, eu não poderia fazer um show desse Em um outro lugar, entendeu? Que não fosse a concha Até por questão da estrutura Do formato onde as pessoas estão sentadas ali Dá pra prestar mais atenção do que no lugar Onde as pessoas vão pular e se divertir muito Não que isso não vá acontecer na concha Vai acontecer Mas só que de uma forma muito mais ordenada Vamos dizer assim Magia, mente de marquim Bebe de cetim Pelos dourados ao sol Sinto que sou um paiol Pronto para explodir Vida, vento é jazim Se afasta sem de mim Como um peixe no mar a nadar Como um peixe no mar a nadar Com os seus olhos de lice Não foi tão difícil a escolha dos convidados, entendeu? E o repertório, eu estou seguindo a risca Uma coisa que é bem prática Nós estamos comemorando cinco anos de sucesso De um projeto legal Então eu vou tentar condensar esses cinco anos Em um show agora comemorativo Ou seja, eu vou aproveitar um pouco de cada repertório Um pouco de cada tema que eu usei Em cada verão desse Para poder fazer uma coisa só E comemorar Então a palavra chave É se divertir comemorando O sucesso de um projeto Que vai de uma certa forma Contra a maré Porque não é um popularesco Não é comercial Não é nada disso É uma coisa de música De arte mesmo Então, graças a Deus está dando certo Mas a palavra chave Para esse projeto aí É legado O Franz Liszt Que é um grande compositor E um grande pianista também Na época da música Ele estava compondo bastante Muita gente chegou e disse Rapaz, isso que você está fazendo As pessoas não vão entender assim não Ele disse O petardo que eu estou lançando É para o futuro Não para agora Então o tempo é que vai colocar esse projeto No devido lugar dele Porque eu costumo dizer Que não é um projeto comercial É porque hoje estão tratando a música Extremamente como comércio A música sim Ela tem que render grana Tem que dar grana a todo mundo Que trabalha com ela Mas tem que ter também qualidade Para que ela se sustente Para que ela dura Que ela tenha longevidade Hoje em dia As canções que são feitas Não tem essa preocupação Com será que essa música Daqui a duas décadas As pessoas vão estar cantando ela Com frescor Não com aquela coisa Ah, é saudosa Era assim antigamente Não entendeu? Então eu tenho muito orgulho disso Eu trabalho até hoje com as canções Mesmo tendo tanta música nova As pessoas sempre me pedem Para cantar o meu repertório Porque foi feito pensando também Não só na parte comercial Então daí a importância desse projeto Outra coisa também Os mais jovens que estão chegando Eles querem gravar estilos Que já estão Na boca da galera No corpo do pessoal As pessoas já dançam Já cantam São comerciais que vendem muito Ninguém está se preocupando Já imaginam um jovem hoje De 18 anos, 20 anos Gravar um disco de valsa Vai ser difícil Porque a maior parte deles Não estão se preocupando muito com isso Então nesse site O que é que eu fiz? Eu estou catalogando De uma certa forma Os estilos de música existentes Que muita gente não grava mais Porque não é rentável Vamos dizer Financeiramente Então não deixa de ser também Um grande serviço Para o nosso cancioneiro Maravilha Negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Olha negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí Pega ela aí Pra quê? Pra passar batom De picô De violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí Pega ela aí Pra quê? Pra passar batom De picô De cor azul Na boca e na boca E no céu